Olha, deixa eu voltar a falar aqui do caso da Sandra Leia Rodrigues, de 44 anos. Ela morreu 21 dias depois de ser esfaqueada pelo companheiro. Ela chegou a ter alta no hospital, mas o pior aconteceu dias depois. A mulher foi atacada com 11 facadas e Everson Cássio Pedro de Souza também esfaqueou o cunhado. Pois é, nós falamos sobre isso aqui. Ele foi condenado a 9 anos por tentativa de homicídio. Hoje nós conversamos com a família da Sandra e a família está indignada com a sentença. A gente vai fazer uma reportagem aí com a Maria Natália Selvati, fez a reportagem sobre esse caso. A família está normalmente, que é uma coisa normal, desesperada por toda a situação, querendo justiça, já que no laudo dessa mulher aí, que ela foi esfaqueada e 21 dias depois ela morreu por complicações das facadas. Música Música É o que toma conta do coração da família de Sandra Leia Rodrigues, de 44 anos. Ela morreu 21 dias depois de levar 11 facadas pelo então companheiro dela, Everson Cássio Pedro de Souza. O crime aconteceu em 7 de dezembro do ano passado, durante uma discussão entre o casal. O autor também esfaqueou 10 vezes o cunhado, que tentava separar a briga. Everson foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, pela tentativa de homicídio contra as duas vítimas. A família não ficou satisfeita com a sentença. Impunidade. Gente, pelo amor de Deus, é uma vida, gente, que tem que ser levada em conta que ela não tinha nenhum problema de saúde. Tudo o que ela sofreu foi sofrimento mesmo. Foi sofrimento mesmo. Quando ela veio a passar mal, foi que veio todo sofrimento pela facada. Ela não ficou bem, gente. Ela não ficou até que ela não aguentou. Ela não aguentou. O médico mesmo falou que ela não aguentou, gente. O nosso sentimento é de impunidade. É de não ter dado mais atenção ao caso. E nós vamos recorrer. Nós vamos fazer o que tiver nas nossas condições, abaixo de Deus. Primeiramente Deus, depois nós. Se a gente não conseguir justiça aqui na Terra, a gente sabe que existe a justiça divina. E dela ninguém sabe. É o que nos conforta. Mas aqui na Terra, o que a gente puder fazer, a gente vai recorrer. Sim, vamos rever o caso novamente. Vamos ver o que a gente consegue fazer, porque a gente não está se sentindo justiçado. Depois do crime, Sandra e o irmão foram levados ao hospital da cidade. Os dois tiveram alta no mesmo dia. Segundo a família, depois da alta, Sandra, que era uma mulher com uma boa saúde, começou a se queixar de várias dores. Ela não tinha nenhum problema de saúde. Tendo uma pessoa mais velha que eu, eu, engajava a saúde que ela tinha, a disposição que ela tinha para poder trabalhar, correr atrás das coisas dela. Eu pensava na minha cabeça que um dia eu ia, ela ia ficar, ela ia cuidar dos meus filhos. Nunca imaginava uma coisa dessa. Gente, eu tenho certeza que até ela, no momento que ela passou mal, tenho certeza que ela também se deparou com uma coisa que ela não estava acostumada, não esperava. Ela conversava comigo, a gente conversava direto, direto, direto. Ela reclamava de dor no braço. Ai, eu estou com muita dor no braço, estou com muita dor na cabeça. Estou com muita dor no braço, muita dor na cabeça. Eu ainda peguei e falei para ela, Sandra, antes dela tirar os pontos. E um dia antes dela voltar ao trabalho, que ela estava de férias, de férias, de atestado, por causa das facadas. Eu peguei e falei para ela, antes de você voltar ao trabalho, Sandra, procura um médico, vai no posto, vê essas dores, tudo. Porque não está errado isso. Não era que você está com essas dores, tudo. Ela falou assim, ah, eu vou, eu vou. Não sei se ela foi, ela voltou ao trabalho de novo e sempre reclamando para mim, estou com muita dor na cabeça, muita dor no braço. Eu estou com muita dor na cabeça e muita dor no braço. E quando ela chegou a passar mal, começou com um quadro de combustão, que ela nunca teve combustão. Já logo desencadeou uma, um derrame, né? E a médica queria, porque queria falar com parente. Queria um parente no hospital. E ela não tinha parente lá. Quem tinha socorrido era a minha ex-cunhada. E a médica, eles conseguiram o meu número, deram o meu número no hospital. A médica ligou e falou, a tua irmã voltou para o hospital. A tua irmã está aqui no hospital e o quadro dela não é bom, a gente vai levar ela para a UTI. Isso era decorrência das facadas. Já vinha dos cobranos da facada. E o médico que atendeu ela na UTI, no CTI, não sei o que tem aí agora em Santa Rita, comentava a mesma coisa que a gente. Se ela tivesse se salvada, a gente ia ter que trazer ela embora para casa, para cá. A gente ia ter que correr atrás de especialista, porque ela ia precisar de vários cuidados. Vários cuidados. Porque ela já não falava mais. Agora, Everson vai cumprir a pena no presídio de Itajubá, mas a família de Sandra não pretende desistir do caso. Eu só quero justiça. Não quero que ele fique aí na rua, lá em Santa Rita, andando com coisa que não aconteceu nada. Mas eu já falei, eu vendo o que eu tenho, eu vendo a casa em Santa Rita, eu vendo o meu carro que eu tenho aqui, eu vendo para poder pagar um bom advogado, para poder condenar ele. Fazer justiça, né? Fazer justiça, porque eu não estou aguentando mais a vida, não. Hoje até mal de casa eu passei, eu achei que eu ia desmaiar. Tristeza, né, gente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho